35 crianças da Zona Leste que fazem parte de um projeto social do Corinthians. 35 sorrisos escancarados, 35 autógrafos de Tite na camisa da garotada. Alegria geral. Assim o técnico iniciou um trabalho rápido no campo. Uma horinha de treino e folga. Sim, o fim de semana do Timão vai ser de descanso. A gente sempre brinca que o nosso domingo é na segunda e esse final de semana a gente vai ter sábado e domingo para descansar um pouco porque semana que vem já vai ter um clássico aí pela frente. Então acho que esses dois dias de folga aí vai ser bom principalmente para a mente, para dar uma relaxada, para dar uma curtida com a família. Os jogadores voltam a se reapresentar somente na segunda-feira à tarde. E aí serão dias intensos de preparação para o clássico contra o São Paulo no domingo, dia 9. São 10 dias que vão ser importantes para a gente treinar, acho que vai dar uma pegada na parte física também. Acho que tem alguns jogadores que estão precisando de um descanso aí. Sempre tem dois, três jogadores que sentem alguma coisa a mais, algum desconforto, né? Em caso do Fagner, para nós foi excelente essa folga. Vai dar tempo para o Fagner recuperar bem, por exemplo. Então acho que vai ser bom para a gente ter esse tempo de treinamento. E aí Obrigado.